Uma tragédia agora de manhã chocou os moradores de Rio Preto, uma mãe de 23 anos que estava grávida, matou o filho com um golpe de faca no pescoço logo após o parto. Nós vamos ao vivo, voltar ao vivo a Rio Preto agora com o Leandro Weidman, que tem as informações desse caso pra gente. Bom dia, Weidman. Olá, Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Um caso cruel, absurdo e que realmente choca a todos. A jovem de 23 anos, que ainda não teve o nome divulgado pela polícia, foi presa em flagrante e está neste momento prestando depoimento no plantão policial aqui de Rio Preto. De acordo com a polícia militar, a jovem estava grávida de nove meses, só que não tinha contado pra ninguém a respeito desta gravidez. E agora pela manhã, ela entrou em trabalho de parto e o menino nasceu. Ela estava sozinha na casa e existe a suspeita, Casa Grande, de que ela não queria a criança. E por isso então decidiu matá-la. Após cometer o crime, ela mesma acionou o SAMU. E quando os socorristas chegaram no local, na casa que fica no bairro Parque Industrial, aqui em Rio Preto, viram toda a situação e chamaram a polícia militar. E a mulher então foi presa em flagrante. Uma outra jovem, que mora com esta mulher, também foi chamada. Ela foi até o local e disse que desconhecia também dessa gravidez da amiga. A nossa produção, que acompanhou este caso lá no local, tentou falar com alguns vizinhos, mas ninguém quis falar sobre este assunto. O recém-nascido, o menino que nasceu, foi então levado pela funerária e encaminhado para o IML aqui de Rio Preto. E nossas equipes vão continuar acompanhando este caso e nós teremos mais informações logo mais à noite no SBT Interior, segunda edição, Casa Grande. Tá certo, Vazman. Obrigado pela participação. Realmente um crime muito bárbaro. É falta de informação isso também, viu, pessoal? Porque, numa situação como essa, tem que procurar, aí o Conselho Tutelar tem que procurar também a assistência social dos hospitais que ela tivesse feito o parto em um hospital. Enfim, é importante depois a gente voltar nesse assunto com mais detalhes justamente para conscientizar as mães. Nunca tirar a vida de uma criança, pessoal. Não tem condições psicológicas ou econômicas de criar. Tem alternativas. Então vamos pensar certinho antes de cometer um crime como esse, dessa história bárbara que o Vazman trouxe para a gente. Obrigado pela participação. Bom dia para você, Vazman.